Oi gente, é o Fabrício mais uma vez em Rotten Race Club E hoje vamos terminar aqui a série de carros do Brasil Faltava para terminar essa série de carros do Brasil 2 O último carro que saiu nessa segunda etapa da carros do Brasil 2 E esse carro que ficava faltando para apresentar Era aqui o Maverick Então só um segundinho que a gente já volta Então, voltamos aqui com o nosso carro Maverick Primeira coisa eu já expliquei para vocês Ah, esse carro aqui, escuta o motor dele Eu havia explicado para vocês que eu não tiro as minis das embalagens E que eu peguei dois carros emprestados com um colega meu Para fazer esses vídeos aqui Até mesmo porque essa miniatura aqui, nessa cor laranja Dentro daquela embalagem não ficaria muito visível para ver os detalhezinhos dela Então vamos começar aqui pela frente dela como sempre Olha que frente bonitona aqui A gente vê aqui os faróis A gente tem aqui esses faróis aqui dentro Esse para-choque aqui cromado Aqui na frente, nesse capô grande aqui que ele tinha Essa cor preta aqui em cima, nessa faixa aqui Para aumentar o jeito de esportividade desse carro Esse aqui, dessa série, era o carro assim que, digamos assim O mais clássico desses que saíram Digamos assim que, dos colecionadores Assim, os que gostavam de velocidade Esse aqui era o sonho deles Vamos continuar aqui Aqui a gente tem o retrovisor Ah, vamos abrir a portinha dele aqui? Vamos Olha por dentro dele O volante Essa série, essas miniaturas, elas não são tão bem detalhadas Mas, por fora sim, ela é muito bonita Aqui, vamos olhar por cima dela Aqui, vamos chegar à traseira dessa belíssima máquina aqui Gente, essa máquina é o sonho hoje de consumo de muitos colecionadores Se você tem aí no quintal da sua casa um carro desse aí, de verdade, hein Não desfaça dele Procure uma pessoa especializada se for desfazer Mas, não desfaça dele como um carro velho Isso já tem que haver desde um carro antigo Até mesmo se ele não tiver em condição As peças dele são extremamente valiosas Ah, aqui, esse aqui é o bocal do tanque desse carro Não tenho muita certeza Mas, me parece que sim Esses carros aqui, o bocal do tanque deles são aqui atrás Vamos olhar aqui por baixo dela Aqui agora Ah, o tanque está aqui Por baixo não é muito detalhado Tem a questão da flexão ali Não tem muitas coisas não Mas, esse carro aqui é o Maverick 1974 Muitos desses foram importados para o Brasil Mas, com a proibição, eles foram feitos similares nacional E esses similares nacional Limitavam bastante os carros americanos Então galera Esse carro aqui Está terminada essa coleção da segunda De carros do Brasil Da segunda fase Carros do Brasil 2 E vamos começar daqui a pouco O Carros do Brasil Número 3 Eu tenho a coleção toda completa E vou estar postando os vídeos aí Mais pra frente Por vocês E... Dá um forte abraço Pra todo mundo aí Por favor Deixem um joinha Um likezinho aí Pro canal, né Pra dar uma forcinha aí E vamos continuando, né Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau Tchau